Essa é a Cama Babá, coleção Ursa Vestida da Grande Gente. São três encostos, eles são 100% algodão e tecido misto assim como no resto do kit. Esse do meio tem as mesmas aplicações da coleção, a ursinha com as borboletas e as flores, que ficou uma graça. Além disso tem a estama floral também. O edredom é todo matelado de excelente qualidade e os dois solinhos laterais, que tem zíper assim como os encostos, para vocês poderem tirar o enchimento. Além de complementar o quarto, ela vai ser muito útil.